E nesse começo do ano letivo, a gente está mostrando algumas matérias que ajudaram a construir a história da Unify em 2013. Um dos VTs que a gente fez bem bacana foi com o agora bispo Luiz Cipollini. Foi professor aqui da Unify e teve uma surpresa preparada por alunos quando ele veio participar de uma palestra na Semana de Comunicação da Unify. Vamos ver como é que foi. O padre Cipollini veio assistir a uma das palestras, sem saber que uma das atrações da noite é ele mesmo. Antes do evento começar, alunos e amigos do padre entraram no auditório da Unify já cantando uma música que ilustra bem o momento vivido por ele, o mais novo bispo da região, nomeado pelo Papa Francisco. A ordenação do padre Cipollini como novo bispo da Igreja Católica está prevista para dia 7 de julho, aqui mesmo em São João. Em relação à homenagem preparada pela Unify, a surpresa foi em geral e a emoção também. Eu não esperava, eu não esperava por esse carinho, por esta acolhida, que para mim fez muito bem. Neste momento é muito importante receber esse carinho, essa acolhida, esta força aqui da comunidade acadêmica. Para o padre e futuro bispo, a alegria da ordenação veio acompanhada de saudade, uma vez que em breve ele deve se desligar do quadro de professores da Unify para assumir o seu novo sacerdócio em Marília. Olha, se eu deixar saudades, eu vou levar também. Muitas saudades. Eu estou aqui desde 98 e a Unify faz parte já da minha vida há muito tempo. Então, esse desligamento não deixa de ser também um motivo de um sentimento de perda. Mas, ao mesmo tempo, é também um sentimento bom de receber esse carinho, esse apoio, nesta fase, nesta caminhada minha, nesta nomeação. Eu fico muito feliz com tudo isso. Obrigado.